Com gratidão e louvor, ó Senhor Teu povo vem bem dizer, Teu santo nome Cantar o Teu grande amor, ó Senhor Tua bondade e misericórdia Sempre a nos seguir de dia e de noite Com gratidão e louvor, ó Senhor Teu povo vem bem dizer, Teu santo nome Cantar o Teu grande amor, ó Senhor Tua bondade e misericórdia Sempre a nos seguir de dia e de noite Por Tua palavra Tudo novo então se fez Nossa vida em Cristo Faz sentido outra vez Isso é graça de Deus Sobre nós Revelada em Cristo Jesus Tua graça sem fim Sobre nós Tua bondade e misericórdia Sempre a nos seguir Com gratidão e louvor, ó Senhor Teu povo vem bem dizer, Teu santo nome Cantar o Teu grande amor, ó Senhor Tua bondade e misericórdia Tua bondade e misericórdia Tua bondade e misericórdia Tua bondade e misericórdia Sempre a nos seguir de dia e de noite Por Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tudo novo então se fez Nossa vida em Cristo Faz sentido outra vez Isso é graça de Deus Isso é graça de Deus Sobre nós Revelada em Cristo Jesus Tua graça sem fim Sobre nós Tua bondade e misericórdia 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 Sempre a nos seguir de dia e de noite Isso é graça de Deus Sobre nós Revelada em Cristo Jesus Jesus, tua graça sem fim sobre nós, tua bondade e misericórdia sempre a nos seguir. Legenda Adriana Zanotto